Exatamente, um suspeito terminou morto, carbonizado e policiais militares feridos, após um grave acidente de trânsito na rua Supervisor Ivaldo Ferino, bairro do Clima Bom, em Maceió, na noite de ontem. A perseguição chegou ao fim, uma viatura da PM colidindo contra um posto e o carro onde estavam os suspeitos, completamente carbonizado, após bater em um caminhão que estava estacionado na via. Em seguida, ele capotou. Imagens divulgadas por transeuntes mostram que um dos suspeitos foi retirado do carro e ele estava desacordado. Foi retirado por militares que estavam na ocorrência. Ele foi conduzido para a unidade de pronto atendimento à UPA. Já o outro suspeito acabou morrendo, carbonizado no banco de passageiros do carro roubado. Nas redes sociais tem imagens circulando, que mostram o corpo do suspeito totalmente consumido pelo fogo. De acordo com o 4º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, duas pessoas transitavam pelo Clima Bom, um veículo teria sido roubado. Ao ser flagrado pela polícia, a dupla tentou fugir, no momento em que começou uma perseguição pelas vias do bairro. Os policiais ficaram levemente feridos depois de colidir frontalmente com um poste. Eles foram encaminhados para o atendimento médico em uma unidade de emergência. Seis... Seis... Seis...